Muita gente nessas alturas do campeonato querendo se utilizar, se valer da ouvidoria do AB para tentar salvar da aprovação do 29º exame de ordem, se sentindo especialmente injustiçados com a forma como a FGV atribui sua pontuação para os candidatos. O candidato acha, o candidato acha que respondeu de forma correta e a banca está nem aí, passou por cima, te reprovou, abraço, tchau, vá para o 30º exame. Não é bem assim. A ouvidoria dá para realmente salvar ainda a aprovação. Não é mágica, né? Até porque o percentual de sucesso na ouvidoria não é alto. Eu estimo aí que de 7 a 8 pessoas que vão buscar a ouvidoria, uma tenha sucesso. É uma estimativa por cima, eu não tenho dados concretos porque a gente não tem os números reais de recorrentes na ouvidoria, mas acompanhando aí, aqui e ali, os candidatos, dá para ter essa estimativa em função ao longo dos anos. Bom, peguei um caso agora, né? Eu estava olhando a prova de um aluno, que é um caso de ouvidoria, explícito. Lembrando que na ouvidoria, como eu escrevo há muito tempo e venho orientando há muito tempo também, que o candidato só pode alegar o erro material, ou seja, respondeu da forma correta, de acordo com o espelho, e não teve a atribuição da nota, só isso, ou teve um erro no somatório, às vezes acontece. Podem vir perguntar, Maurício, e no caso, por exemplo, dos itens 8 e 10 da prova de trabalho, é caso de erro material? Não é. A banca resolveu optar por entender que aqueles itens que foram cobrados da guia de depósito e do FGTS eram possíveis, passíveis de serem cobrados, a reforma para eles não interessou, não é caso de ouvidoria aí, tá bom? Ou também no caso da peça de administrativo, os candidatos colocaram lá a ação de procedimento comum, ainda assim a banca não considerou. A banca entendeu que não era o caso, inclusive escreveu um texto sobre isso, e ficou indiferente, apesar do erro grave, crasso, lamentável da banca em relação a esse item. Então, assim, alguns itens que você questiona, o candidato questionou no espelho, o 4A de penal, por exemplo, que eu acho mais difícil também da banca considerar, se bem que no penal tem a questão do liame subjetivo, que esse sim, eu entendo que é um erro material explícito. Eu tenho aqui a questão 2B de penal, para nós analisarmos juntos aí, e eu mostrar para vocês como é que caracteriza aí um recurso para a ouvidoria considerando o erro material. Vem comigo olhar aqui, ó. Eu estou com esse candidato nesse espelho aqui, ó. Questão 2 da prova de penal, tá? Item B. E o item B fala, sim, a tipicidade da conduta. E quanto a esse tópico? Sim, a tipicidade da conduta, o recorrente, né, ele logrou o ponto, os dois décimos aqui que já foram atribuídos a ele. Tendo em vista que o disparo não foi realizado em via pública e nem em direção à via pública, ou tendo em vista que o disparo não foi realizado em local habitado. Bom, vamos ver a redação. Vejam, o que nós estamos questionando aqui são 4 décimos, na verdade, e que o candidato, ó, deveria ter escrito que tendo em vista que o disparo não foi realizado em via pública e nem em direção à via pública, ou tendo em vista que o disparo não foi realizado em local habitado. É isso que o espelho pede exclusivamente. Bora dar uma olhadinha aqui na resposta. Essa é a linha B da questão 2 da prova dele, ó. Deve ser elencada a tipicidade da conduta, né, que é exatamente a primeira parte, logo de plano ele já respondeu, e isso foi identificado e foi dado a ele 2 décimos. A tipicidade da conduta, e aqui encerra o primeiro item de pontuação. Pois o fato em questão não constitui crime. O fato em questão não constitui crime, que é exatamente... Percebe-se que o agente disparou sua arma de fogo devidamente registrada e com posse autorizada. Ok. Até aqui, ó, não converge com o requerido no espelho, tendo em vista que o disparo não foi realizado em via pública e nem em direção à via pública. Autorizada. Em direção a uma parede, no interior de um grande quintal, não se vislumbra a prática de nenhum crime, bem como não se tratou de local habitado nem adjacências, ou em via pública, ou em direção dela. Fatos esses elementares ao tipo. Ou seja, tendo em vista que o disparo não foi realizado em local habitado, ele não disse local habitado, mas ele disse, ó, não foi realizado em via pública nem em direção à via pública. Isso que está dito. Ou seja, teria completado a argumentação, ok, e deveria ter a ele sido atribuído 0,4 décimo. Perceba que o candidato, ele é um pouco mais prolixo na sua argumentação. Ele diz aquilo que o espelho quer com mais palavras, mas ainda assim atendeu o comando. Isso está atendido, isso ficou claro. Por que a banca não atribuiu o pontão? Vamos ver como é que foi a resposta ao recurso dele. Vem pra mim. Olha lá. No que toca o item B, assim cumpre destacar que, consoante o espelho de correção, o referido item subdividia-se em dois intervalos de pontuação. O primeiro, valendo 0,20, correspondia à afirmação de atipicidade da conduta. O segundo, valendo 0,40, exigia a demonstração de que o disparo não foi realizado em via pública nem em direção à via pública. O que foi dito. Ou, tendo em vista o disparo foi realizado em local habitado. No que toca este título, o examinando deveria afirmar que existe argumento de direito material a ser apresentado pela defesa técnica de Caio em busca de sua absorção. Deveria o advogado ligar à atipicidade da conduta. Foi feito. Tendo em vista que todos os elementares do crime do artigo 15 da lei 10.826.03 foram preenchidos. Em que, pese tenha Caio, realizado disparo de arma de fogo, não haveria que se falasse no crime imputado, pois os disparos não foram realizados em via pública nem em direção à via pública. Apesar da rua da residência do lençóis ser habitada, os disparos foram realizados dentro de um quintal em direção à parede da casa onde não havia ninguém. Independentemente de a conduta ser moralmente reprovável, não foi praticado o delito imputado. Observa-se as linhas 10 e 19, que é o que corresponde, 10 e 19, que a resposta constante dos cadernos definitivos, apesar de pontuar no primeiro intervalo, não encontrou reflexo no espelho de correção em relação ao segundo intervalo, que exigia a demonstração de que o disparo não foi realizado em via pública nem em direção à via pública, ou tendo em vista que o disparo não foi realizado no local habitado. A mera transcrição do enunciado da questão que indica que os disparos de arma de fogo foram realizados em direção à parede de sua casa vazia no interior de grande quintal foi considerada insuficiente para atribuição de pontos, sendo o mesmo critério observado na correção da prova de todos os examinados, pois desprovido... Aqui está o núcleo do problema. Ele escreveu, mas a banca entendeu que não havia um fundamento jurídico. Por que que atirar em um local desabitado, ou o local, quem não tem assílio de via pública, juridicamente não imputaria no crime? É isso que a banca está dizendo. O candidato não justificou juridicamente. Dessa forma, nega-se provimento ao recurso por força do item 3.5.5 do edital. Em verbos, o examinando receberá nota zero nas questões da prova praticacional, caso no atendimento do conteúdo avaliado. 3.5.9. A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto, acarretará em desconto da pontuação atribuída examinando nessa fase. 3.5.11. Em verbos, serão avaliados quanto à adequação do problema apresentado, o domínio do raciocínio jurídico, a fundamentação e sua consistência, a capacidade de interpretação, exposição à técnica profissional demonstrada e razão quanto ao primeiro item. Ou seja, ele disse que o disparo não foi feito em local habitado, em via pública, mas a banca entendeu que não havia fundamento jurídico. Ele está dizendo que foi aqui a atipicidade da conduta, que era o primeiro item de pontuação. Ele diz que foi o disparo feito em direção à parede no interior de um grande quintal, não se visando a prática de nenhum crime, nem como nos tratou de local habitado, nem adjacências. Ou em via pública, ou em direção a ela. Fatos estes elementares do altipo. Esse ponto aqui, elementares do altipo, na argumentação, você avoca e diz, houve explicação jurídica. Eu respondi, né, a questão da questão fática e justifiquei juridicamente, porque não existiam as elementares do tipo na questão. O fundamento jurídico que a banca disse que não cabia, estava lá. E esse é o erro material. Esse é o erro material de correção. Extrai a solução disso. Dá para construir um argumento dizendo, olha, houve a argumentação de que não se tratou de local habitado, nem adjacências, ou em via pública, né, que esses elementos são elementos do tipo que estavam ausentes. A resposta está completa, inclusive quanto ao fundamento jurídico. Logo, requer-se quatro décimos de pontuação. É isso, a ouvidoria é isso. É você demonstrar que estava correto. Considerando também, e aí nós podemos ir além aqui na argumentação, se vocês observarem aqui no espelho, que esse raciocínio jurídico, ele não faz parte do comando do espelho. A típica conduta, visto que o disparo não foi realizado em via pública ou em direção à via pública, ou tendo visto que não foi em local habitado. Ou seja, a banca, né, ela está atropelando o próprio espelho de correção, exigindo uma argumentação não discriminada. Eu também sustentaria isso. Se bem que dá para, no finalzinho, lá da redação, se dizer, olha, são elementos do tipo, não estão presentes. Isso é argumento jurídico. Talvez a banca quisesse que o candidato se estendesse mais na argumentação, mas aí vem a arte da retórica. Você pega e diz, olha, isso aqui é o suficiente para caracterizar uma argumentação de natureza jurídica. Eu estou dizendo que, se o disparo foi feito no local não habitado, aquilo ali faz parte de elementos do tipo, ausente de elementos do tipo, esse é um argumento jurídico. Por isso que não se constitui crime. É isso. Então, vocês têm que trabalhar um trabalho de lupa, um trabalho de pinça, né, lupa e pinça ali, está olhando para fisgar essas argumentações. Ah, escrevi um pouquinho de nada. É o suficiente para você desdobrar. Olha, está explicado. E aí consegue construir um recurso que tem chances reais de sucesso na ouvidoria, ou mesmo, se achar necessário e pertinente, buscar o judiciário. Lembrando, a busca do judiciário, vocês estão, eu estou falando aqui de um processo que vai levar de uns 4 a 5 anos. Tem isso. Se você não conseguiu eliminar para conseguir exercer a profissão, e ainda correndo o risco de perder um TRF, ou mesmo no STJ, vai pagar o preço disso. Claro, mas se você consegue eliminar, nada impede que você, no futuro, faça de novo o exame de ordem, passa, junta lá, passei, vamos esquecer essa história, perdeu o objeto, pronto, matou. Tem muita gente que entra com uma ação e fica na esperança e por conta da ação, como tem muita gente também que entra na ouvidoria e fica por expressão ouvidoria. A vida continua. Apresentou o recurso da ouvidoria, ajuizou uma ação, uma dada de segurança, uma ação de procedimento comum no judiciário, ajuiza e volta a estudar, volta a se preparar para poder tocar a vida, porque se ficar parado, pode pagar o preço lá no futuro. Passa, se livra do problema. Beleza? Então é assim que se argumenta. Qualquer coisa, vocês mandam mensagem para mim, entre em contato, não deixem de usar a ouvidoria especialmente. Uma vez usada a ouvidoria, ou enfim, ajuizada a eventual ação, bora isso lá, não para. Reprovados vocês já estão e não adianta mudar isso agora. Vocês estão ali numa última tentativa em relação a esse 29º exame. Nós estamos aí há pouco mais de três semanas da prova objetiva do 30º exame. Vamos ter a mega revisão, convido vocês para a mega revisão, cadastra lá no Jus 21. Essas missões vão ser abertas no YouTube, mas vocês vão receber muito material, para estudar. Vem para o Jus 21. Está apertado, vou estudar, vem. Ah, mas eu vou direto para a repescagem. Vem para a repescagem do Jus 21, penal, civil agora, trabalho administrativo e constitucional. As cinco disciplinas. Para vocês estudarem direito, com a orientação, dos monitores, cronogramas individualizados, está muito redondo o curso de segunda fase. Não fiquem parados, porque isso aí pode custar caro para vocês. Beleza? Agora, não deixe de recorrer, não tenha essa urgência toda. É melhor perder mais tempo na ouvidoria, fazendo um recurso muito consistente, objetivo, linguagem direta, não tem apresentação, excelentíssimo. Não, tem lá disso. É aqui, no item tal, pá, pá, pá. Direto e reto. É assim que tem que ser ouvidoria. Qualquer dúvida quanto à montagem do recurso de ouvidoria, acesse o blog Exame de Ordem, está tudo explicado lá. Beleza? Valeu, galera.